Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui, para quem não me conhece, o Pieretti, e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cozinhando com Pieretti. Hoje eu estou caminhando aqui, pessoal, quase concluindo a minha caminhada, vou pegar e vou no supermercado comprar algo para almoçar, tem que ser algo bem light, bem tranquilo, né, para combinar com essa caminhada aqui, ó. Espero que vocês gostem do vídeo, fica no vídeo até o final, tá pessoal? Muito importante, não sei qual receita eu vou fazer, mas fica no vídeo até o final para vocês aí descobrirem aí, ó, o que eu vou comprar lá no supermercado. Estou acabando agora aqui a caminhada, tá? Se você é novo aqui no canal, já se inscreva aqui no canal, tá? Já deixa seu like e vamos... Então eu já cheguei aqui no supermercado, ainda não tenho a noção do que eu vou gravar, só sei que é uma coisa light, vamos ver, pessoal, começar a escolher aqui alguns produtos aqui, vamos ver. Estou pensando aqui em algo com molho pesto, brócolis, peito de peru. E esse molho pesto que eu quero fazer, ele é com pinoli ou nozes, pode substituir por nozes também, que fica muito gostoso. Eu vou procurar aqui no supermercado o pinoli. Se eu não achar, eu vou fazer com nozes mesmo, que é bem mais fácil de achar. Comprei aqui, ó, 50 gramas. Então eu comprei aqui, ó, só um pouquinho de nozes, ó, 5 reais. Agora eu vou precisar aqui, ó, de uma massa aqui, ó, de manjericão. Vou precisar também de alho. E o macarrão, vocês podem fazer com o pene, tá? Com parafuso aqui, ó, fusile. Ou então com espaguete, ó. Vou usar esse aqui, ó, espaguete integral, ó. Vou pegar uma bandeja também, ó, de peito de peru também. Também aqui, ó, um pacotinho aqui, ó, de brócolis, ó. Agora já comprei aqui, ó, já concluí, né, minha compra. Pensa em algo que vai ficar gostoso, pessoal. Vai ficar muito bom. Já concluí, agora eu vou para o caixa, vou para o carro, e vou voltar para casa para concluir essa receita. Então, já cheguei em casa, eu vou cozinhar aqui, ó, o espaguete, primeiramente. Aqui é de 7 a 10 minutinhos. Enquanto isso, eu vou preparar o molho pesto. Então, eu vou preparar o molho pesto, que é um maço de manjericão, dois dentes de alho e 150 ml de azeite, ó. Agora é só fechar e triturar tudo, ó. Agora eu vou adicionar o queijo parmesão ralado. As nozes. E vou bater novamente. Aqui, ó, o molho pesto está pronto, ó. Vou custar aqui, ó, uma pitada de sal, uma pitada de pimenta do reino. É só refogar o brócolis com alho, uma pitadinha de sal. Agora é só misturar aqui, ó, o macarrão integral, o peito de peru, que eu cortei ele assim, ó, em cubinhos, ó. Finalizar aqui, ó, com o molho pesto. Pessoal, ficou muito gostoso, tá? Eu reajustei aqui, ó, o sal. Um pouquinho de pimenta do reino. Pronto aqui, ó, meu espaguete ao molho pesto. Olha isso, pessoal, que maravilha. É muito gostoso, pessoal. Vou empratar. E vamos ver no detalhe como que ficou. Vou finalizar aqui, ó, com um pouco de queijo parmesão ralado por cima. Olha isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essa receita, tá? Já deixa seu like. Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Olha isso, que maravilha. Faça na casa de vocês. Muito obrigado, pessoal, por acompanhar mais um vídeo aqui, ó, no canal Cozinhando com Pieretti, tá? Fique com Deus. E até a próxima. Olha isso, ó. E até a próxima. Tchau, tchau.